O negócio é o seguinte, o Luciano aqui praticamente já quase respondeu, porque eu ia fazer uma pergunta Qual seria a solução que ele acha para que o esporte ou o futebol aqui em Guarulhos Não só em Guarulhos, como a nível do Brasil inteiro, né? Eu começasse a melhorar, entendeu? E qual a solução? Porque cada um que vem aqui a gente pergunta isso, porque por incrível que pareça Quase todos apresentam a mesma situação, investirem, você entendeu? Investirem nas crianças, fazerem as crianças saírem das ruas e criarem novos atletas, novos homens Mas essa é uma pergunta que você pode ter uma outra explicação, uma outra solução Eu gostaria que você fosse falar, não querendo dar a resposta para você, mas você pode ter a sua opinião É, a gente vê no interior de São Paulo, cidades menores que Guarulhos Tem time em primeira, segunda divisão no Campeonato Paulista E a gente com uma cidade dessa, eu me sinto envergonhado, sinceramente Nada contra a de Guarulhos, contra o Flamengo Mas é um absurdo você pegar o Flamengo e ceder, fazer aquela parceria como foi feita com o Corinthians Meu, e os atletas de Guarulhos? Se pronunciando aí, ó, uma vergonha, nosso amigo Arnaldo E os atletas de Guarulhos? Eu acredito e eu acho que se não tiver parceria, a prefeitura, chamar os professores Porque a gente tem várias escolinhas em Guarulhos de pessoas, como o Arnaldo falou Aquele que arregaça a manga e fala, não, vou lá para o campo, vou tirar as crianças da rua E faz, ele tira do bolso dele, da família dele, para poder dar o espaço para as crianças jogarem Por amor, por amor Tem um marco aqui, ó, acho que ele foi seu aluno Eu queria saber do Luciano se o nosso metadógico não vai voltar nunca mais Abraço do Finel aí que está nos acompanhando aí Luciano A gente fica triste porque A situação do nosso futebol Porque é como eu falei, era um projeto que a gente estava preparando os meninos para o ano que vem jogar um campeonato paulista Como foi prometido há quatro anos atrás para um diretor, chegou no vestiário dos meninos e falou Assim, assim, ano que vem você joga um paulista Quer dizer, você cria a expectativa para um garoto que está crescendo agora É, é uma ilusão Para depois você chegar, quer dizer, você vai colocar o doce na mão da criança e depois você vai tirar Pessoal, só um segundo Alô, aqui é desafio na varza Você está ao vivo, meu querido? Estou ouvindo, pode falar, faça a sua pergunta Ô, muito obrigado Oi? Opa, muito obrigado Muito obrigado por nos acompanhar aqui Entendeu, vamos seguir Isso é importante Opa, o jantar? Não, não, não estamos sorteando jantar não Mas o senhor pode ganhar aqui Você entendeu o direito de poder dar a sua opinião aqui Você entendeu Compartilhar com o nosso amigo Luciano Que é o impeachment do Gucci Rapaz, isso aí eu vou divulgar outra hora Você entendeu Mas, você pode perceber aqui, pessoal O Luciano aqui, você entendeu Você está até, como se diz, como ouvido por toda essa história Um amigo nosso aqui que está aqui falando ao vivo comigo nesse momento também Você entendeu, está emocionando Muito obrigado E é o seguinte, futuramente nós estaremos internacional Entendeu, nós estaremos no exterior Muito obrigado, valeu Então, temos mais três minutinhos aí, Luciano Só as considerações finais Daqui a pouco tem o Agradecer Da Liga MTU Da Liga MTU E você quer agradecer Que cooperou com você Que colaborou com você Eu sei que essa caminhada pode ser Você nesse decorrer desse tempo Algumas pessoas tentaram Eu acho que te ajudaram Além dos pais, você entendeu Mas, meu Agradeço a todo mundo, você entendeu E deixa aí o seu protesto aí As considerações finais Aí nas nossas câmeras, você entendeu Pessoal O que está se passando é coisa séria, entendeu E gostaríamos que vocês cooperassem com isso Aos empresários, entendeu Ao secretário de esporte Que estava presente no São Rafael Tom, um grande abraço aí, Tom Por favor Bom, primeiramente agradecer aos pais Por ter acreditado no projeto Ter acreditado em mim Durante esses 11 anos Como eu falei Teve meninos e tem meninos jogando profissional Até hoje Deixar um abraço para as crianças Que assim, a gente, queira ou não A gente acaba se apegando muito a eles A gente acaba sabendo mais deles Do que os próprios pais Esse que mandou a pergunta aqui Por acaso também foi seu aluno Marco, o Marcos Oi, o Serjão está mandando abraço aí Parabéns, Luciano Grande profissional, é o Serjão Ronaldo Ferraz Um abraço, obrigado, Ronaldo Amanhã irei curtir uma feijoada lá no seu marco E tem até um campeão ali da Copa São Rafael O Vinícius, Vinícius Silveira aí Ian, grande abraço aí Pode agradecer Eu não tenho raiva do sindicato Não vim aqui para falar que eu tenho raiva Não é isso A minha indignação é pelo jeito que foi tomada as coisas Pelo jeito que eles acabaram com a escolinha Poderia muito bem ter chegado A gente ter conversado Ter arrumado uma maneira de ter continuado a escolinha É tanto que eu fui atrás, pedi para eles Eles queriam que eu pagasse um aluguel Para me usar duas vezes por semana De três mil reais Eu não tenho condições Para mim, tirar três mil reais Ali das crianças E eu vou sobreviver do quê? O que eu acho engraçado, já que você está falando isso É que o sindicato em si Ele foi criado Todos os sindicatos são criados Para poder, assim como se diz Não só debater, como achar acordos em comum Entre não só empregados e patrões Mas entre os seres humanos Entre os próprios trabalhadores Entre as pessoas E nesse caso Uma coisa que deveria ser especialidade do sindicato De poder, como se diz Achar um comum acordo Não teve Não teve É uma falha Gente, eu não vou nem escrever novamente Então agradecemos a presença do Luciano Vamos convidar ele com mais tempo Temos outro convidado Nosso amigo Eduardo Eduardo, pode se preparar para entrar no estúdio Aqui é tudo ao vivo Tudo ao vivo Vamos trocar de convidado Não vai ter nem vinheta Não vai ter nem vinheta Não vai ter nem vinheta Não quero agradecer Muito obrigado Luciano Eu te agradeço Pela sua participação aqui no Desafio na Várdia Luciano, olha Como eu te falei Eu fico envergonhado de ver A situação que está acontecendo Não só no país Como no nosso município E isso que fizeram com você Porque as comunidades Como mais uma vez vamos falar Gente, o futuro desse país Depende das crianças Se vocês trabalharem Fizerem para essas crianças Tirarem-as das ruas Eles vão se tornar pessoas dignas Pessoas honestas Trabalhadoras, entendeu? E vão ter melhores condições Mas não adianta Vocês pegarem isso aí Fazerem uma propaganda política Entendeu? E não fazerem nada Fazerem essas palhaçadas Que fizeram aqui Com o nosso amigo aqui E com a comunidade Que ele praticava lá O futebol Muito obrigado Luciano Obrigado E continuamos aqui O nosso programa aqui Daqui a pouco Cadê o Eduardo? Eduardo Eu queria chamá-lo Por favor Luciano Quero mandar um alô aí Pro Rogerinho aí Rogerinho Vamos trocar de convidado aqui Mas estamos ao vivo Aqui pela Talito News www.talitodos.com.br Acompanhe todas as programações TV Talito News Daqui a pouco Quem chega aí Paredão Diego Paredão Nosso programa Seja bem-vindo Eduardo Obrigado Pessoal Estamos aqui com Eduardo Da MTO Agradecendo também Aqui o nosso amigo Nelsinho Leite Da Talito News Que está aqui conosco A produção Agradecendo também Ao Otávio Madre Que entrou ainda há pouco Irmão do nosso amigo Que aumentou nossa equipe Você entendeu? Que é o Renan Vamos passar a bola aqui Já para o nosso Eduardo? Rapidamente Ó Antes de começar Eu tenho que falar uma coisa No dia 29 de junho O Fernando aqui está lembrado Nós fomos convidados Para ir lá no Macedo Onde teve o sorteio Da Copa MTO Nós iremos a conhecer O trabalho Dessa pessoa aqui Que vai se apresentar Ok? E Fernando Vai rolando a bola Toca de primeira Eduardo Só as considerações iniciais Aí Ó Já me fala Como surgiu a Liga MTO É uma curiosidade De todos aí Que estão nos assistindo Como surgiu a ideia Da Liga MTO Que é uma das Da maior liga de Guarulhos Né? E marcações de jogos E tem uma coisa importante Fernando É Você viu que Depois que nós colocamos Que você iria A comparecer Ó Dá pra você perceber As perguntas pessoal Que vieram Você entendeu? É Tivemos que selecionar aqui Ó Ao público todo aí Ó Você entendeu? Que mandou as perguntas Ó É muitas perguntas pessoal Você entendeu? Então o tempo O tempo não vai dispor Pra ele poder falar tudo isso Mas ele vai tentar Fazer da melhor forma possível Como surgiu Como funciona É tudo Tudo que você puder falar Ó Pega essa sequência aqui Dessas perguntas aqui E já vai trabalhando Só que a gente tem um tempo Mas então Já que essa bola é minha Eu gostaria de começar agradecendo Ao espaço que vocês estão cedendo aqui Pra apresentar esse projeto Que a gente cuida com muito carinho Tá E agradecer também Pela cobertura Que vocês se propuseram a fazer Da Copa MTO Que Meu É inenarrável É Isso que tá acontecendo A gente faz Com muito esforço Com muito carinho Com muita dedicação E quando Pessoas de bem Do meio esportivo Vem e abraçam a ideia A gente fica bastante contente mesmo Então vamos lá Algumas das perguntas Como que surgiu a ideia Do MTO Eu Toda a minha vida Joguei bola E Em meados lá de 2008 Eu jogava até no União do Presidente Dutra Um time ao qual Eu tenho muito carinho ainda Sangue azul ainda Corre nas veias Um abraço ao pessoal Do Presidente Dutra Do Bom Sucesso Do Carmela Rubão do Carmela Toda a região ali Ali tem muitos times E muitos times bons Arsenal Britos Da Mata Muitos times bons mesmo Excelente Inclusive A Silvanique A técnica Até hoje Foi uma das melhores técnicas Que eu tive aí Prova Para muitos Que mulher manda bem Tanto na Em todos os sentidos E também no futebol Então eu sempre fui um aficionado Por números Estatísticas E tudo mais E até que Tchau